E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! E no ataque 10 Edmundo, 11 Romário, o técnico é o Ricardo Gomes. Vamos confirmar o trio de arbitragem para o jogo decisivo da Taça Rio desta tarde. A fita Edilson Soares da Silva, com Dibert Pedrosa e José Claudio Ramos. Este o trio de arbitragem para a decisão desta tarde no Maracanã Sérgio Noronha, sua expectativa para a decisão da Taça Rio A melhor possível porque estão brigando aí pelo título As duas melhores campanhas de todo o campeonato Vasco em primeiro lugar, Fluminense em segundo Eram as duas melhores campanhas Então acho que tem tudo para ser um tremendo jogão Um jogão bem disputado, bem brigado Agora, por que que tiraram o artilheiro do Fluminense do time? Para escalar o Edmundo Que vai para o jogo daqui a pouco Luiz, vamos então fazer essa pergunta ao Ricardo Gomes Aqui rapidinho antes do início da partida Ricardo, por que a opção pelo Edmundo hoje? Boa tarde Bom, é um jogador que vai reforçar a equipe Eu poderia ter optado também pelo Ramon Mas eu acho que são dois jogadores voltando Tem o Ramon como opção, uma ótima opção O Edmundo, apesar de não ter jogado as últimas partidas É um jogador experiente, que treinou muito bem as duas últimas semanas Com a opção minha Obrigado, Carlos Gil Nesse momento o jogo vai começar Tentar falar com o Geninho Um pouquinho antes do jogo Geninho que passou Geninho, rapidinho Você ficou em dúvida entre Anderson e Robson Luiz durante a semana? O que é que determinou o Robson? Ficou em dúvida durante a semana Entre escalar o Anderson no ataque ou o Robson Luiz? O que é que fez você optar pelo Robson? Não, optei pelo mais experiente Aí o Geninho, rapidinho que a bola está rolando Luiz Roberto Autoriza Edilson Soares da Silva, bola rolando Começa a decisão da Taça Rio no Maracanã E já se manda o time do Fluminense com o Júnior César Jogou tirando o Wesley Começa quente, começa a correr do jogo Bom público nesta tarde no Maracanã E diferentemente de ontem no Rio de Janeiro Que fez um sol impressionante, né? Um dia típico de verão Hoje está nublado Aí vem o Roger E o escanteio Na tentativa do cruzamento do Roger A bola foi desviada O primeiro escanteio do jogo Aí o Romário Está disputando a décima quarta final de turno dele, né? De Taça Guanabara ao Taça Rio Em treze Que ele já disputou Ele venceu nove vezes E fez quinze gols O baixinho Romário Edmundo devolvendo pro Roger Aí faz o levantamento Pra saída do Fábio Foi lá bem pra fazer a defesa Com os primeiros dois minutos da decisão no Maracanã Tarde agradável na cidade do Rio de Janeiro Embora calor, mas Uma temperatura muito agradável Aí o Igor Robson Luiz Tentou levar pro pé esquerdo O chute Saiu lascado do Robson Luiz Veja que ele leva Pra diagonal Pro pé esquerdo Pedestro Acabou isolando Na hora do chute Pegou mal na bola o Robson Luiz E por pouco um soco Foi uma falta Bem na entrada da área O jogador do Fluminense Chegou atrasado Ele pulou Não sofreu a falta Mas feriu o chute Esta é a vigésima edição Da Taça Rio Que é disputada Desde 1982 O América Foi o primeiro campeão Opa Falta forte Mandou seguir O Edilson Soares da Silva Vai se mandando O time do Fluminense Aí o Alan Fazendo o levantamento Pro Romário Tentou pro Edmundo O Henrique Ela volta com o Roger Lembrando que na fase De classificação O Vasco Venceu por 4 a 0 Nesta Taça Rio Com 3 gols Do Valdir Grande atuação Do Valdir Na maior apresentação Do Vasco Na temporada Segundo o técnico E depois disso O Valdir Não marcou mais É o artilheiro Do campeonato Com 12 gols Lançado O Valdir O Antônio Carlos Vem na cobertura Agora tocando Na mão do Antônio Carlos Mas foi sem querer Nitidamente E curiosamente Aquela goleada Marcou a estreia Do Ricardo Gomes No comando Do time do Fluminense Vitor Boleta Jornando com o Beto Vai ter liberdade Pra criar o Beto Mas eu vejo O Robson Luiz Já voltando Pra ajudar Na criação das jogadas Claudemiro Botou a frente Pro Robson Luiz Claudemiro se aproxima A bola é pra ele Claudemiro Levou pro pé direito E acabou errando Na hora da finalização Tá aí o Claudemiro Nasceu lá em Cachoeiras de Matacu Tem sete irmãos O Claudemiro Estão todos lá Com Dona Maria Mãe do Claudemiro Torcendo pelo irmão Todos reunidos O Vasco tá atacando Sempre pelo lado direito Do seu ataque Jogando muito em cima Do Júnior César É preciso alguém Pra bloquear ali O Vasco tá chegando Já conseguiu Três escanteios Por ali Veja o Wescler Na área Claudemiro Na cobrança O Wescler Vai subindo Toque de cabeça Tranquilo Fernando Henrique Segura firme Já sai jogando Pro Leonardo Moura E esse grito De A É Edmundo Tá vindo Da torcida Do Vasco A expectativa Acho que mexer Com o emocional Do Edmundo Óbvio São Luiz Tentou girar Caiu Marcão chegou Apertou A bola Ficou com o Odivan Botou no vazio Rodrigo Soca É brigado O jogo No Maracanã Aí a bola Fica com o Coutinho Foi o Edmundo Deu carinho Acertou o Coutinho O Edmundo Fica reclamando Da marcação Do Edilson Suérez Suérez Da Silva Ele não acertou A bola Ele tinha intenção Da bola No momento Em que ele não acerta A bola Ele acerta O adversário Ele depois Vai derrubar E essa Posição do pé Do jogador do Vasco Nitidamente Ele fica torcido Você vê que A falta tinha que ser marcada Mas não houve a intenção Da agressão Ele tentou a bola Mas não conseguiu chegar Daqui a pouco O Fausto Silva De volta Com a segunda parte Do Domingão Do Faustão E no palco Do Domingão Ana Paula Arósio E Edson Celular Estrelas Na minissérie brasileira Um só coração Já já No palco Do Domingão Do Faustão Tem muitas outras Atrações pra você Luiz Olha o Marcão Nessa jogada Que o Marcão Ficou achando Que não fez a falta A falta aconteceu Existiu Sem intenção nenhuma O Marcão Quando gira Não está nem vendo O Rodrigo solto A seus pés Toca com o pé No rosto do jogador Mas a jogada A infração não foi dele Foi do outro jogador Que o derrubou O Rodrigo solto primeiro Aí saindo pela marca O Rodrigo solto E lembrando que O jogador Quando está sangrando Que é o caso O Rodrigo solto Não pode ficar em campo Por determinação Da regra do jogo Já está fora O Rodrigo solto Embora Louco pra voltar Já fez o sinal lá E o Edilson Soares da Silva Autorizou Já está de volta O Rodrigo solto Aqui o Vasco Com o Coutinho Veja o Valdir Levou bonito Pé direito Gol O Vasco Gol do Arte Tirando no campeonato Valdir Número 7 Faz vinda Jogada individual Acerta o chute Casteiro no cantinho Fernando Henrique Salte não chega Mais uma vez Pra você O chute No Valdir Desde o outro jogo Com o Fluminense O Valdir Não fazia gols Faz agora O décimo terceiro Dele no campeonato estadual Comemora Geninho Comemora Grande torcida Do Vasco da Gama Bigode Bigode Foi lá E conferiu A zero O Vasco Noronha Jogada clássica De centroavante Domina de costas Pro gol Gira E bate Pra marcar Jogada Característica De ser centroavante Concedor do Vasco Que no começo Tava meio tímido No grito Aí disparou Um grito De Edmundo forte E agora Tá comemorando O primeiro chute Do Valdir No jogo E botou Na rede Passou que o Fernando Henrique Caiu atrasado Noronha Não Porque Ele quando viu A bola Ela tinha passado No meio das pernas Do efetor do Fluminense Foi só aí Que ele viu a bola A bola passa No meio das pernas Do Ivan E aí é que ele vê a bola Quando ele vê a bola Já é tarde demais Vamos ver Depois da repetição Como ela passa No meio das pernas Do Ivan Vem o Fluminense Com o Romário Tentou pro Edmundo Olha Romário Edmundo E Roger O Vasco Retomou essa bola Os três caras Paralhinhos Lá na frente E agora falta Luiz Diga Que informação engraçada A respeito do Valdir Ao contrário De muitos artilheiros O Valdir não é ligado Em estatísticas Em números Ele por exemplo Não sabe quantos gols Fez na carreira E durante a semana Conversando com ele Ele nem lembrava Que tinha feito gols No título do Vasco De 1993 Contra o Fluminense Ele fez dois gols Naquela ocasião O Vasco venceu por 2 a 0 E ele nem lembrava disso E ele foi artilheiro Daquele ano Do campeonato estadual Com 19 gols Mais uma vez O Valdir Olha só na jogada Do gol Veja a reação Do jogador A careta O esforço A careta No sentido Figurado mesmo Mas de esforço A reação do rosto E o Suti No cantinho Balançando a rede Aí deve ser bom Se manda o Vasco Grande tarde do Vasco Nesse começo Do jogo no Maracanã Aí o Vitor Boleta Levantou pro Valdir Dominou Valdir Fernando Henrique Saiu Pra fazer a defesa Com os pés ali A posição do Valdir Os jogadores do Fluminense Chegaram a pedir impedimento Mas não foi marcado não Nem pelo assistente E claro Muito menos pelo juiz Aí o Alain Tentou pro Edmundo No comando Antecipação Do Igor Que é um leão Claudemir Virou na esquerda Pro Valdir Aí vem o Valdir Pra cima do Alain Opsom Lewis Tá lá no lado direito Como se fosse um ponta O Valdir tocou Pro Rodrigo Soto Arrumou pro Claudemir Pé direito Como a gente se vê Por aqui Vivo ao vivo Novos celulares Com download de vídeos Canta a torcida Do Vasco No Maracanã A jogada é legal Luiz No momento em que a bola É passada Está um pouco atrás Do Ivan Que sai E o José Cláudio Ramos O assistente Número 2 Corretamente Não marcou nada E o detalhe A seguida jogaram Que o Valdir Chega atrasado Na bola E tromba Com o Fernando Henrique Aí eu achei Que houve fração Passamos de 26 minutos Do primeiro tempo No Maracanã Daqui a pouco Tem um show Do intervalo Informações Da Copa do Mundo De ginástica Golos dos campeonatos Estaduais Paulista 2 a 0 No Palmeiras Mas é que o jogo Está começando Vitor Boleta Recebendo Valdir Robson Luiz Livres Olha o Vitor Boleta Levou bonito Batou de pé esquerdo Para a defesa Do Fernando Henrique Mais uma vez O lance do Vitor Boleta Ganhou com facilidade Do Alain O jogo recomeçou Houve uma falta No Roger Já foi cobrada Vem o Fluminense Com o Alain O Roger ficou sentindo Nessa falta Que eu me referi Que você não viu ainda Júnior César Vai separar do jogo O Valdir está pedindo Para parar o jogo Mas o juiz mandou seguir Evidentemente Júnior César Faz o levantamento Edmundo atingiu O Vitor Boleta Ele está se desculpando Antecipadamente E o Roger está aí Sentindo Não está Com o cara De que está bem O Roger não Enquanto a gente Estava acompanhando A repetição do chute Do Vitor Boleta O Roger foi atingido Numa dividida No meio 6 a 0 Nas finalizações É um time que em 25 minutos Não dá um chute A gol Realmente Vê as suas pretensões De vitória Muito reduzidas Aquele lance Aquele lance a pouco Que o Valdir recebeu Mas acertou O Simonino O Fluminense O Fluminense conversa com o Roger Ele está meio grode Ele não entende As palavras que o doutor Está conversando com ele O doutor está tentando Reanimá-lo aqui Ele foi literalmente Foi um nocaute Se fosse uma luta Henrique tirou A bola voltou Com o Edmundo Arrubou Pé direito O chute saiu fraquinho E a bola foi em tiro de meta Mas continuando Eu acho que ele tem que estar em forma Para assumir o lugar no time Porque ele assumiu o lugar Exatamente do artilheiro Do Fluminense O final é incrível Trocar Como trocaram De repente Tiraram o Marcelo do jogo Para colocar o Edmundo Ninguém esperava Inclusive por isso O Vasco não perde Para o Fluminense Seis jogos A última vitória do Fluminense Foi em outubro de 2002 2 a 1 Pelo Campeonato Brasileiro Nos últimos seis jogos Foram quatro vitórias do Vasco E dois empates E pelo Campeonato Estadual São oito jogos Passivam quatro anos Desde a última vitória do Fluminense Diz marcou a falta Diz que saiu até a braçadeira De capitão lá do Romário Falta um pouco distante Para a cobrança direta Embora O Ramon Passa muitos gols Em cobrança de falta O Diego fica ali do lado dele Trinta e sete minutos Deste primeiro tempo Já já o show Do intervalo A rede balançando E outras atrações Para você Veja a preocupação Do Ricardo Gomes Ramon vai para a cobrança Edmundo Romário Na área Antônio Carlos também Ramon tentou direto Foi bem o Fábio Tranquilo Em dois tempos Fez a defesa Primeiro chute do Fluminense Trinta e sete minutos Para dar um chute Ao gol do adversário E assim mesmo De bola parada De falta Fez a falta Fez a falta E foi reclamar O Edilson Olha lá Ele faz essa falta Ele não toca a bola Ele derruba o Waldir E aí o Edilson Parou e já mostrou de longe Que não ia admitir E vejam vocês Os dois cartões que ele aplicou O Robson Luiz O Diego Nas duas primeiras faltas Marcadas do jogo Seguraram e deram tranquilidade Os jogadores sentiram O seu recado Estão jogando futebol Fazendo um belo espetáculo Aí o Fernando Henrique Orientando a formação Da barreira O time vai lá Se apresenta O Vitor Boleta Para bater de pé esquerdo Também fica por ali Henrique vai para a área Valdir Bola para o Valdir De cabeça Essa bola foi Da esquerda Do gol do Fernando Henrique Tirando O 1 da torcida Do Vasco da Gama Olha a cabeçada Do Valdir Esperando entrar Essa bola do Valdir Como nesse que não Vence um clássico Um clássico carioca Há mais de um ano Desde março de 2002 Quando goleou o Flamengo Por 4 a 0 Nas semifinais E lá para cá 10 clássicos Dois empates E oito derrotas Rodrigo Solto Vitor Boleta Enganou o Alain Aí vem o Marcão Vitor Boleta Levou bem Jogou para o Valdir Ele arranca Devolve no Vitor Boleta Cruzamento A bola tocou Voltou para o Boleta Mateu cruzado O Divan Joga pela linha de fundo Que risco Correu o Divan E é sempre Nas costas do Leonardo Moura Agora time que joga Com o Leonardo Moura Tem que saber disso Tem que saber que ele é um atacante Ele é um meio Ele não alha Ele não é lateral E aí não consegue acompanhar Por ali a mina É mais um dos equívocos Na escalação A escalação A escalação Leonardo Você tem que ter uma proteção especial Ali né Mais uma vez O Valdir aí O autor do gol Do primeiro tempo Quando a pita Edilson Soares da Silva Está encerrado O primeiro tempo De um para o Vasco Gol do Valdir Zero para o Fluminense O show do intervalo Começa Com os repórteres da Globo Carlos Gil E o Eric Faria Falar aqui com o Romário Romário Dez finalizações do Vasco Apenas uma do Fluminense Por que o Fluminense Criou tão pouco? É eles vieram Com cara de decisão Eles vieram realmente Para decidir A gente não A gente está deixando O Vasco jogar Eles poderiam até Ter feito outros gols E a gente Se continuar assim Vai ser difícil Para o gol Porque a gente Está deixando os caras jogados O Valdir artilheiro Do campeonato Autor do gol Valdir poderia ter sido Até mais para o Vasco Tamanho domínico É difícil falar Porque a gente finalizou Ora o goleiro pegou Ora o zagueiro cortou E se eu não me engano Houve só uma falha Uma bola que eu dominei No peito Adiantei um pouco O resto a gente finalizou bem Eles cortaram Muito bem O Romário Definiu realmente Esse primeiro tempo Quando a gente disse Que o Fluminense Parecia assustado Com a disposição do Vasco É o que disse o Romário Que o Noronha vem dizendo O Vasco entrou Para uma decisão O Fluminense Como disse o Romário É ele quem disse Entrou meio esperando A gente viu que o Roger Leva uma tatuagem No braço direto Da filhinha dele A Lara Marcelo 18 Saiu o Edmundo Número 10 Mas uma vez Não deu Para o Edmundo E o Marcelo Que é Artilheiro do time Do Fluminense Do Campeonato Com 7 gols Entrando Com a camisa Número 18 Para esse segundo tempo De 1 para o Vasco O 0 para o Fluminense Vai começar O segundo tempo No Maracanã O Vasco Sem alterações Só se alguém Tivesse Um problema Muito sério De saúde No intervalo Para o Vasco Mexer Às vezes acontece Autoriza Edilson Soares Da Silva Bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo 45 minutos E a definição Do adversário Do Flamengo Na grande decisão Do Campeonato Estadual Em dois jogos E o título Da Taça Rio Não alcançou O Claudemir O lateral Favorecendo o time Do Fluminense Entrando portanto Marcelo Saindo o Edmundo Marcelo e Romário Agora acompanham O ataque do Fluminense Marcelo tem 7 gols No Campeonato Estadual E ele está participando Do jogo Edmundo que deixou O campo Agora no intervalo Mais uma vez Não fez gol No Vasco Ele jamais marcou Um gol No time que ele admite Publicamente Que é o time Do coração dele O Vasco E foi demitido Do Cruzeiro Porque bateu De forma displicente Um pênalti pelo Cruzeiro Contra o Vasco Em São Januário E perdeu Caiu o Marcão Rodrigo Souto Comecinho do segundo tempo No Maracanã Levantamento Para o Claudemir Cortou bem a marcação Do Antônio Carlos Trabalhou no Valdir Arrumou no Beto Para o Robson Luiz Levou para o pé direito Bateu bonito Fernando Henrique Bora voltou para o Vitor Eita Jogou pela linha de fundo Que defesa Fez o Fernando Henrique Olha a facilidade Que o Robson Estribula o Leonardo E fica só procurando Eu sinceramente Não me surpreendo O Leonardo Nunca foi um grande Marcador Nunca foi um jogador De marcação Sempre que jogou De lateral Não tinha essa responsabilidade De marcar tanto assim Não E por ali Uma chance Atrás da outra O Beto não se conforma Com a marcação E falta Na pinta Para o Ramon Veja como chega O Toutinho E derruba o Alan A falta foi claríssima E um detalhe importante Que na jogada anterior O Michael Jackson Nosso Edício Suárez Ele está se posicionando Muito à frente da jogada Ele não corre abrindo Ele corre pelo meio Já tinha atrapalhado Dois ataques do Vasco E atrapalhou esse ataque Do Fluminense Ele tem que se ligar Nessa situação E a falta foi claríssima Treze faltas cometidas Pelo Vasco Oito pelo Fluminense E o Ramon Bate muito bem E essa posição É a ideal Para o Ramon Que é aquela cobrança Fraca Colocada do Ramon Na base da técnica Da habilidade A seleção brasileira Fez um gol na vida O Ramon na seleção E foi de falta Contra a França Na Copa das Confederações E o Ramon Está ali Mãos na cintura Com a camisa Número 15 Momento especial Para o Fluminense Grande chance Talvez a maior Do jogo do Fluminense Vai o Ramon Para a cobrança Da falta Aí autorizado Ramon Para a bola Um pequeno tumulto Entre os jogadores Na formação Da barreira O Diego Está ali Tentando tumultuar Os jogadores do Vasco O Ramon Vai para a cobrança Pega muito bem Ramon Está na cara Está na cara do Fábio Olha ali Sai um pouquinho Da trajetória Escandeio cobrado Chegou tirando O Coutinho Recuperação Do Leonardo Moura Acerrado Coutinho de novo Aí bota para o Beto Beto tenta fazer o giro Foi derrubado Para o Leonardo Falta marcada A periodilson Soares Da Silva Mas deu para ver Na hora Antes da cobrança Naquela panorâmica Como o Fábio Se colocou Quase que na risca Da pequena área Para tentar bloquear Exatamente Uma cobrança Mais forte Do Ramon Grande defesa Torcedor do Fluminense Todo mundo Levando as mãos A cabeça Parece ensaiado E o Fábio Luiz Que pode vir A deixar o Vasco No meio do ano Ele tem passaporte Italiano E interessaria A clubes europeus Ele mesmo Já disse que tem O interesse De jogar no exterior Torcedor do Cruzeiro Comemorando Esse ano Cruzeiro e Atlético Na decisão Ano passado Foi um campeonato Por pontos corridos E o Cruzeiro Foi campeão direto Toca ali no corpo Impressionante O reflexo do Fábio O torcedor do Fluminense Deve estar falando assim É a visão do Fábio Estava muito mais encoberta Do que a do goleiro Do Fluminense Naquele gol do Valdir E o Fábio Foi rápido E fez uma defesa sensacional A bola está bem mais próxima Do corpo dele também Foi faltando o Valdir O Antônio Carlos Chegou puxando o Valdir E na frente do assistente Ele vai ver O Antônio Carlos Fica desesperado O jovem Zagueiro do Fluminense Que apenas 20 anos Formado nas divisões De base Do Tricolor O Janinho está fazendo Pedindo para o Henrique Lá para a área Esse gesto do Janinho Com o indicador Apontando Para o Henrique E aí voltou lá O Rodrigo Soto Voltou também o Igor Aí vem cobrança Do Vitor Boleta O Robson Luiz Está lá na área Perto também E o Henrique Zagueirão Foi para lá Levantamento Está marcado No impedimento Agora está cortando Na trave E tudo mais Mas o assistente Já marcou o impedimento Desde a hora que A bola partiu Ele vai levantar Já estava adiantado O jogador do Vasco Toca na bola A bola vai na trave Sai Bem ligado no jogo Direto do Pedro Aí o técnico O Geninho Foi o goleiro O Geninho Se manda o Diego Impressionante O número de goleiros E zagueiros Que hoje em dia São técnicos São raros os atacantes São grandes técnicos O Ricardo Gomes É outro zagueiro Abel Outro zagueiro Levir Outro zagueiro Filipão Também era zagueiro E por aí vai E agora falta E o cartão amarelo Para o Odivan Pegou muito forte Sem dúvida nenhuma Ele chega atrasado Derruba E não quer O Arco está fazendo Um movimento Para que o jogador Se levante Você vai ver Que o Odivan Chega por cima Perde o tempo da bola Dá uma entrada Duríssima O Arco não tem esse poder Ele tem o poder Até de fazer Com que a maca Ou enfim Assistência médica Do Vasco Não entre Se ele sentir Mas a entrada Foi para lá Olha como é que o Odivan Vai Para Faz uma alavanca Derruba o adversário Uma entrada Duríssima O cartão amarelo Isso é o barato O Odivan Porque na jogada anterior Já poderia ter sido Advertido E hoje seria Nessa jogada Seria expulso Luiz Diga Um dado curioso Hoje no Maracanã Normalmente O público pagante E o público Há uma diferença Há uma diferença Público pagante Presente O maior número De pessoas Presentes Do que pagantes Hoje o contrário O número de pagantes É maior do que O número de presentes 55.223 pagantes Para 48 mil Pouco mais de 48 mil Presentes O resultado disso Mais de 100 cambistas Presos hoje No Maracanã É isso Muitos cambistas Compraram E aí se não houver Um esquema Para devolução Aí eles Arcam com prejuízo Robson Luiz Pé direito Fernando Henrique Defende no canto direito E é Cá dentro no rebote Ele com o Vitor Boleta Mas Houve a falta Do Vitor Boleta O jogo já está parado É falta Que favorece O time do Fluminense Tem pressa Tem pressa O tricolor Que defesa De novo Do Fernando Henrique Outra vez O Júnior César Está sem ação O Fluminense Rodrigo Souto Se manda ao Vasco Robson Luiz Pelo comando Vitor Boleta Na esquerda O Valdir Está na ponta direita Agora Rodrigo Souto Para o Beto Aí o Beto Vira o jogo Para o Vitor Boleta Distribuindo bem o Beto Jogou na esquerda Aí vem o Vitor Arromou para o Rodrigo Souto Levou para o pé direito E jogou à direita E agora foi deseada É escandeio O garoto Rodrigo Souto 21 anos Começou no bom sucesso Passou pelo Flamengo Esteve no São Cristóvão E depois Finalmente no Vasco E o Geninho Vai mexer pela primeira vez No Vasco O garoto Júnior Meio campo 18 anos Com a camisa 16 Vai entrar no lugar Do Rodrigo Souto Já já Portanto Um pouco mais de gás Na marcação do Vasco Que até aqui Foi implacável Vitor Boleta Vai para a cobrança da falta Um lance assim Contra o Flamengo Foi direto Fez o gol Bora Atacando o Flamengo No Flávio Aí o Vitor Boleta Bateu Fechado Fechado Fernando Henrique Foi lá para fazer a defesa Aí tenta colocar o Fluminense Com agilidade no ataque Leonardo Moura Tem o Romário pelo comando O Alex também Errou no passo o Leonardo Está jogando o Vasco Com o Robson Luiz Ele olhou para o Valdir O Valdir E disse Não, não passa não Que eu estou impedido Agora está tudo ok com o Valdir O Robson Luiz vai lá pelo comando Vem o Valdir para cima Do Júnior César Aí o bigode 13 gols no campeonato Levantou para o Robson Luiz Dominou Vai tentar girar Protegeu Usou o corpo Arromou para o Beto GOOOOOOOL 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 Do Vasco Que beleza de mão do Vasco da Gama no Maracanã Jogada de Valdir pela direita O passe para o Robson Luiz Usou o corpo Aí teve visão da jogada Rolou para o Beto Que chuta muito E está jogando uma grande partida Vigo de trás Disparou o pé direito Mandando inapelável No cantinho direito Beto Enfim faz o primeiro dele No campeonato estadual E o Vasco faz 2 a 0 Sobre o Fluminense Aos 26 Sérgio Noronha O Robson Luiz fez aquilo Que se chama de parede Ou seja Escorou a bola Recuando para o Beto Bater forte fora da área E marcar Um belo gol E eu acho que agora O placar faz mais justiça Ao domínio do Vasco Primeiro gol do Beto No campeonato Que veio imediatamente Dar um grande abraço No técnico Geninho Mais uma vez O gol do Beto E o Beto Quando fisicamente está bem Agora é claro né Nos últimos anos A gente olhava o Beto assim Pelas imagens da televisão Se lembra até o Ronaldinho Ah fortão o Beto né Agora está fininho E claro que fisicamente Quando ele está bem Ajuda muito O torcedor do Vasco Está soltando o grito De é campeão Choveu ali a área Para a reserva Marta Vasconcelos Olha a festa Da torcida do Vasco E o Rodrigo Soto Saiu Para a entrada do Júnior Veja aí o Marcelo Tentando o dúvida Em cima do Igor A vara sim ganhou Mas o cruzamento Para o Romário Ele subiu Tocou de cabeça A bola vai saindo Mas o Fábio evita A saída pela linha de fundo E faz a defesa Primeira tentativa De finalização De que ele consegue Tocar na bola Do Romário No jogo Quanto a pé do Marcão Era para cartão José Roberto Ramos Não ele deu aquela Puxada de perna O jogador foi Foi driblado O jogador do Vasco Saiu tranquilamente Ele aí Já chegando atrasado Dá uma puxada Eu acho que Só a infração está certa Para ser marcada Canta a torcida do Vasco No Maracanã Vai lá o Wesley Para fazer a cobrança De falta Chuta forte o Wesley E ele mesmo vai bater Veja aí o garoto Wesley Tem 20 anos Formado no Vasco Aí o Wesley Para a cobrança de falta Trabalhou Boa bola para o Claudemir Bateu cruzado A bola voltou para ele Olha a chance do Vasco Tentou o cruzamento E a bola foi deseada Saiu em lateral O Wesley que chuta forte Fez uma jogada Ensayada E por muito pouco O Vasco não chega ao terceiro Aí o Beto Claudemir Nos próximos dois domingos Por enquanto Flamengo e Vasco Na decisão do Campeonato Estadual Falta sobre o Ramon Luiz Diga E quem tem grande esperança De participar dessa decisão É o Marcelinho Ele foi tido como desfalto certo No Campeonato Carioca Só voltaria no Campeonato Brasileiro Mas vem treinando Vem se recuperando E disse essa semana Que gostaria E que tem esperança De jogar a decisão É O Geninho mexer nesse time Agora não vai ser fácil Henrique Na esquerda Para o Valdir 13 gols Praticamente Artilheiro do Campeonato O Marcelo tem 7 Depois o Gugu do América Que já não está mais Tem 6 É a diferença Para o Jean e para o Roger Do Flamengo Os dois com 5 gols É uma diferença muito grande Segue apertando O time do Vasco Valdir Robson Luiz Se aproxima ali Robson devolveu Para o Valdir Falta Entrou Rasgando E em cima A falta do Antônio Carlos Foi marcada Está aí o troféu Da Taça Rio Que vai para o Vasco Pela nona vez É o maior vencedor Da Taça Rio E olha Desde Nesses últimos anos Nos últimos 10 campeonatos Em 7 vezes O vencedor Da Taça Rio Foi o campeão estadual O Antônio Carlos Bate Luiz E nos últimos 10 estaduais Também O Vasco Esteve envolvido Na disputa do título 8 vezes Vitor Boleta Valdir Um pouco mais atrás E o Beto Também Se aproxima ali Para fazer a cobrança Da falta Mas não é o Beto não O Robson Que ficou ali posicionado Vai o Valdir Para a bola O artilheiro Valdir Vem o Fluminense Com o Diego Romário Tentou para o Alex Alex está no chão Queria a falta Romário recebe Na direita Ramon pedindo Ele tentou direto Jogou pela linha de fundo Apenas o tiro de meta Favorecendo o Vasco Vamos ver O segundo gol do Palmeiras Com o Kleber Machado 42 minutos e meio O Vasco está ficando Pertinho do título Da Taça Rio Do nono título Da Taça Rio De sua história E de ir a mais Uma decisão De campeonato estadual E contra o Flamengo Dois grandes jogos Nos próximos domingos Sempre às 4 horas da tarde Aqui no Maracanã Leonardo Júnior implacável Marcão Marcão com o Diego Marcão com o Diego Aí o Romário De novo no Diego Olha o Diego De longe Jogou pela linha de fundo Vamos ver se houve pênalti Ou não houve pênalti Agora Vamos ver Só na bola o Marcão Também o Edson Soares da Silva Uma excelente arbitragem Único deficiência que ele tem Realmente ao preparo atlético Ele corre só pelo meio Ele não se desloca Está sempre posicionado De uma maneira correta Mas se ele tivesse o preparo atlético Melhor Corresse mais próximo No jogo Ele evitaria confusão Mas foi muito bem Os dois assistentes Perfeitos Excelentes os dois assistentes Nessa partida Aí o Alex Tentou o chute cruzado Olha lá foi pela linha de fundo 43 minutos e 50 44 Agora Sérgio Noronha Uma vitória Pelo que se configurou Especialmente no primeiro tempo Anunciada E o Vasco fez 2 a 0 Em momento algum Fluminense se abençou A vitória do Vasco Em momento algum Mesmo quando melhorou No segundo tempo Deixou de jogar pelo meio Para jogar pelas pontas Tentando chegar Ao gol do Vasco Enfim O Vasco dominou o jogo Inteiramente E eu diria até o seguinte Ficou barato Para o Fluminense Essa derrota de 2 a 0 Porque o Vasco Sempre atacou mais Chutou 3 ou 4 vezes Mais para o Fluminense Dominou o jogo E o Fluminense jogou Desde o início Taticamente errado Que deu praticamente A vitória ao Vasco E o Geninho Nesse momento Muito tenso A espera do apito final Está com uma bolsa de gelo Nas mãos Lá também ele passa A bolsa de gelo Na nuca Na testa O Geninho Que desde 2 mil Vem conquistando Um título por ano Sempre buscando título Ano passado Por exemplo Foi campeão paulista Pelo Corinthians Aí o Marcelo Leonardo Ramon Está jogando o Vasco De novo Está aí o Robson Luiz O torcedor do Vasco Grita É Edmundo Faz a festa O torcedor do Vasco Vasco que levou muito a sério Na última rodada Quando o Fluminense Poupou os jogadores No jogo contra o Americano O Vasco entrou com todos os titulares Contra o Flamengo Fez o seu papel Ganhou o jogo Por 2 a 1 Sofreu contra o Fluminense Do Roy Aí tem a melhor Campanha do campeonato Inegavelmente O Vasco não Saiu por acaso Fez a melhor Campanha Fora as partidas decisivas Contando só o corpo Do campeonato Seria o campeão Por pontos corridos E olha o tanto de gente É impressionante isso Mas será que a gente Não vai aprender Isso é uma falta de respeito Primeiro é um espetáculo Porque fica feio É feio Não deixam depois Por exemplo O interesse do público Do telespectador A reportagem Antes de uma partida Entrar em campo Para poder levar A palavra do craque Fim essas coisas todas Mas agora O fim vira bagunça Olha quantas pessoas Aí dentro do gramado Olha Rádio O que acontece É que eles estão montando O palco aqui Para a entrega Das medalhas E do troféu Durante o jogo Olha o Marcelo Aí recebendo na frente Pode diminuir Limpou bonito Romário pedindo Tá no chão Marcelo Pênalti Pênalti sobre Marcelo Edilson Soares da Silva Tá marcando Do Wesley no Marcelo Pênalti para o Fluminense O Fluminense com o pênalti Pode diminuir A gente pode ter mais um minuto ainda Olha o Romário Para fazer a cobrança Do pênalti Bolheiro Fábio Em grande fase No meio do gol Partiu Romário Bateu Gol Gol do Fluminense Romário número 11 No meio do gol Fábio foi para o canto direito Romário Aos 47 minutos e meio Diminui para o Fluminense O quinto chute A gol do Fluminense Romário de pênalti Diminui Fazendo o sexto gol dele No campeonato estadual Você vê hoje Que essa bagunça toda Aqui no Maracanã A gente vem à memória O Rio Centro Hoje com a Copa do Mundo De ginástica Impecável Realização do evento Bota 10 realmente Para os envolvidos Na realização da Copa do Mundo De ginástica A demonstração do que pode ser A edição dos Jogos Parâmetros Compensação aqui Olha a gente Com um monte de gente Dentro de campo A gente não tem nada a ver É só fotógrafo gente Está nessa hora Mas não adianta Isso é A gente vai continuar batendo Aqui vai levar um tempo A pinta Dilson Soares da Silva O Vasco está na decisão Do estadual É campeão Da Taça Rio 2004 Dois para o Vasco Um para o Fluminense Comemora a torcida Mas caindo no Maracanã Vamos ouvir o Geninho Aqui, Luiz Alberto É outro jogo Outra situação Agora é hora de ir porquim Não é hora de falar em Flamengo Geninho O título premia Melhor equipe Melhor campanha Eu acho que Foi uma Pelo menos nesse jogo Foi a melhor equipe Foi a equipe Que se o campeonato Fosse de ponto corrido Seria campeão Então eu acho que o Vasco Merecia pelo menos esse título Jogadores aqui Agora fazem uma corrente Aqui no meio de campo Vamos tentar pegar As palavras do Beto E o que foi Querer ser campeão O Beto dizia Vocês viram que esse é campeão É com essa disposição Que se é campeão Vamos tentar pegar Uma palavra do Beto aqui Beto Beto, Beto Beto, você desde o início Foi muito contestado Com a camisa do Vasco Mas conseguiu provar Fez um gol Numa decisão O que representa esse título Para você? Representa muito A volta por cima Acho que a gente Quando sabe A gente nunca esquece Então não foi diferente Tive um treinador Que me apoiou E está me apoiando até hoje Os companheiros que me ajudaram E com certeza não foi diferente Acho que tem que agradecer Tudo isso Manter os pés no chão E vamos lá E agora a decisão A decisão agora, Beto Agora pensei a decisão Com os pés no chão E nós vamos chegar Para essa milagre Carlos Gil Jogadores aqui Saudando a torcida Tocou Robson Luiz Robson Você hoje Jogou meio no sacrifício Numa posição que você Não vinha atuando Foi uma vitória também Na superação do Vasco hoje Eu acho que para mim É muito importante Essa vitória É desejo É muito importante para mim Eu cheguei Um pouco desconhecido Mas está de parabéns Toda essa torcida Toda essa equipe E agora vamos Procurar descansar E pegar o Flamengo Para a gente fazer Uma boa final Por que você está esperando Essa final contra o Flamengo Uma grande rivalidade E tua primeira final Aqui no Rio Porra, acho que para mim É mais um sonho realizado já Acho que Cheguei aqui desacreditado Mas pelo trabalho Pela honestidade Pela dedicação Acho que consegui um objetivo Que é ser campeão Agora Tenho mais uma final aí Diante do Flamengo Que esse eu desejo Toda minha família Que nesse momento está me vendo Está aí Luiz Roberto É muito grande a festa Dos jogadores aqui no Gramado Carlos Gil Vamos esperar aqui O Valdir O capitão do time Está terminando as últimas entrevistas Mas você não conseguiu Ser campeão Valdir O sabor de levantar Essa taça aí É o segundo turno Do campeonato Carioca Muito gratificante O trabalho que a gente fez A gente vai comemorar Muito esse título Pensando Num próximo jogo Que é contra o Flamengo Um título ainda mais importante Mas primeiro O primeiro passo Que é levantar Essa taça aí E comemorar esse título Então vai lá Valdir Vai lá levantar a taça Vai lá o Valdir Para levantar a taça Aí o Eduardo Viana Presidente da Federação Carioca de Futebol A Federação do Estado Do Rio de Janeiro De Futebol Ele vai entregar Para o Valdir 1984 88 89 91 92 93 2001 2002 E agora 2004 Pela nona vez O Vasco Conquista Taça Rio Aí o capitão Valdir Recebendo a taça Parabéns ao clube de regatas Vasco da Gama Mais uma vez Na decisão Do campeonato estadual E jogando de forma soberana Inquestionável A vitória do Vasco Sobre o Fluminense Hoje No Maracanã Com gols do Valdir E do Beto Romário de pênalti Diminuiu Além Uns acréscimos Além do tempo Todo mundo querendo Bortão com a mão Na casa Deixa eu ver Deixa eu dar um beijo aqui É simbólico É o símbolo E é muito legal Essa Taça Guanabara Taça Rio Esse tipo de disputa Que ocorre Valorizando os turnos No futebol do Rio Um grito de A campeão A festa do Vasco da Gama Campeão da Taça Rio Finalista do campeonato estadual Nos dois próximos domingos Sempre às 4 horas da tarde Vasco e Flamengo Vão decidir O campeonato carioca O Flamengo tem 27 conquistas O Vasco foi 22 vezes campeão estadual Recentemente o Flamengo Foi 3 vezes seguidas Foi tricampeão Nas 3 finais Contra o Vasco Aí houve o título Do caixão do Fluminense E aí o ano passado O Vasco na final De novo Foi contra o Fluminense E as vitórias do Vasco Por 2 a 1 E agora o Vasco Novamente na decisão E os jogadores Vamos lá Se não houver Uma volta olímpica completa Porque metade Do estádio estava Destinada Desta metade Para o partido do Fluminense Pelo menos lá onde está A torcida do Vasco O Henrique vai levar A taça lá Para mostrar E fazer a festa Para dividir um pouco Para a torcida vascaína Está aí o Henrique E a nação vascaína grita É campeão E há dois troféus aqui Luiz Roberto Curioso que os jogadores Estão com um E os torcedores Se apoderaram do outro Já levaram ali Para perto da arquibancada Estão comemorando Com outro troféu O oficial é o de cristal Isso O oficial é o que está Com o jogador Isso Com essa bola de cristal Aí Em São Paulo Terminou o tempo normal Palmeiras e Paulista Foi 3 a 3 Que reação heróica Do Palmeiras no fim Um golaço Do Luiz Vascaína No Pedrinho de falta E a decisão da vaga Na final será nos pênaltis E já já Nós vamos mostrar Esses pênaltis para você Diga Um pegar palavrinha aqui Do Igor Que foi até muito elogiado Por você Pela garra Pelo fôlego Igor O que você destacaria Nessa conquista do Vasco A garra A determinação Dessa turma jovem Do Vasco Como você falou A garra A determinação Foi em posse De jogo Graças a Deus Conseguimos o título Parabéns Igor Luiz Roberto Portanto Nos próximos dois domingos Vasco e Flamengo Decidem o título Carioca da temporada Agora Aqui com a imagem Do Vasco Campeão no Maracanã Gols de Valdir e Beto Você revendo Primeiro gol do Valdir Na sequência O gol do Beto Gol do Valdir O primeiro gol Da conquista do Vasco Da gama Aí a comemoração Do Vasco A tricolor Nas arquibancadas É sintomática Os vascaínos Mais desconfiados Se arriscam menos Não querem vestir A faixa Antes da hora O tricolor Por enquanto Está comprando mais Está tendo mais fé Do que o vascaíno Não tem jeito não Hoje nós vamos sair De faixa mesmo É Hoje não tem problema Hoje é faixa mesmo Não tem risco usar antes Nenhum Nenhum Isso aqui ó É sorte Pode ficar tranquilo 4x0 Não tem jeito Boca aqui mesmo Campeão E o Flamengo vai esperar Que vai levar dele também Era só o primeiro engano do dia O tricolor Já estão de faixa Vestido antes do jogo Aqui está todo por fora Vai dar vascaão na cabeça Contra o Flamengo E o Urubu pode esperar A sua hora Vai chegar A Vasco Aqui não é engano O couro misto de adoração e gozação Vem da torcida do Vasco Edmundo sem jogar há mais de 40 dias Decepciona Eu apostei no Edmundo achando um jogador mais experiente Que pudesse desequilibrar Mas o posicionamento dele no início do jogo foi errado O Vasco de Geninho aproveita os equívocos E domina o jogo desde o começo Pode ser que alguns desses jovens você não conheça Mas o perigo tem um bigode famoso É o clube nesse na cabeça O Valdir não vai reinar de novo não O Valdir não vai reinar Mais um engano o tricolor Num belo lance individual Valdir abre o caminho do título Aos 29 minutos Roger leva uma pancada no rosto E cai desacordado em campo O jogador ainda fica de pé Tenta voltar Mas não dá A lucidez está definitivamente do outro lado O que já estava fácil Se torna um passeio Não dá pra se enganar Eles vieram com cara de decisão Eles vieram realmente pra decidir A gente não A gente tá deixando o Vasco jogar Eles poderiam até ter feito outros gols O alerta não adianta Robson Luiz e Vitor Boleta Quase aumentam A grande defesa de Fábio Na cobrança de Ramon Parece uma reação Mas é apenas O último engano do dia Quando Beto acerta O cantinho de Fernando Henrique Quem não comprou a faixa Desse lado de cá Se arrependeu O pênalti em Marcelo E o gol de Romário Nos acréscimos De nada valeram No dia em que conquistou A Taça Rio E ganhou uma vaga Para a finalíssima do campeonato O Vasco não apenas Superou o Fluminense O time Ensinou uma lição E no papel não se ganha Se ganha aqui dentro Nosso grupo jovem Um grupo que tá querendo Em busca de objetivo E conseguimos nosso objetivo É campeão O Act wenn nenhum É campeão É campeão